A organização desse curso. Esse curso vai ser dividido em quatro módulos principais. No primeiro módulo, a gente vai fazer a apresentação do curso. No módulo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da animação. No módulo 3, a gente vai falar sobre a interface desse software. E no módulo 4, a gente vai falar dos elementos básicos da animação. O módulo 1 é, na verdade, exatamente esse módulo que você se encontra nesse momento. Aqui a gente apresenta o que você vai encontrar nesse curso, a quem esse curso se destina, como ele é estruturado e algumas dicas de softwares abertos ou proprietários que você poderá utilizar para complementar as suas produções ao final desse curso. No módulo 2, a gente apresenta inicialmente uma pequena crítica a essa suposta teoria dos 12 princípios de animação, que é, na verdade, uma fórmula desenvolvida nos estúdios Disney nos anos 30 e perpetuada por eles mesmos numa das maiores escolas de animação do mundo, a chamada CalArts, California Institute of Arts. Essa escola foi idealizada pelo próprio Walt Disney nos anos 60 e começou a funcionar nos anos 70. Nessa universidade foram formados grandes talentos da animação, como Tim Burton, John Lester, Brad Bird, R. Selick e também alguns atores, como o Ed Harris, ou até diretores, como a Sofia Coppola. Outros animadores também foram formados nessa escola, como o Stephen Hilbert, do Bob Esponja, Alex Hirsch, que fez o Gravity Falls, o Peter Docter, do Monstros S.A., Andrew Santon, do Procurando Nemo, e a Vida de Inseto, Lauren Furst, do My Little Pony, o Glyn Ken, que não precisa de apresentação, o Michel Oslo, que fez o Kirikou, um dos desenhos animados que recolocou a França como uma grande produtora de desenhos animados, entre outros. Mas voltemos agora a falar dos 12 princípios da animação ensinados na CalArts. Eles são, na verdade, uma espécie de fórmula pronta, do tipo Faça Você Mesmo, que apresenta estratégias para uma boa animação comercial. Esses princípios são muito criticados pelos animadores independentes, pois eles não podem sintetizar toda a complexidade que envolve uma animação. Mesmo assim, é importante que você conheça os 12 princípios da animação, seja para criticar, seja para analisar uma animação, ou seja para desenvolver uma animação de cunho comercial. Ou mesmo, se você quiser usar esses princípios, ou não, numa animação autoral ou experimental. Enfim, é uma informação relevante que complementa o nosso curso. De qualquer maneira, você pode encontrar na internet diversos sites e vídeos explicando em detalhes esses 12 princípios da animação. Já no módulo 3, a gente vai entrar, efetivamente, na interface do software, onde você vai aprender a configurar o programa para aproveitar o máximo dele. Vai reconhecer a interface e vai conhecer as principais ferramentas e as suas funções. No módulo 3, você vai compreender, por exemplo, a diferença entre trabalhar no módulo Camera View e Drawing View e por que é melhor animar os objetos usando pegs do que animar eles mesmos. Finalmente, no módulo 4, elementos básicos de animação, você terá uma compreensão do funcionamento dos elementos básicos para uma animação nesse software. Para compreender a ideia de pegs, bastante desenvolvida nesse programa, e a ideia de rigs e bonds. É uma boa noção, e vai ter uma boa noção do Node View, que é uma espécie de diagrama onde todos os elementos de tua cena estarão identificados e organizados de uma maneira aparentemente um pouco caótica, a princípio. Mas tendo uma boa noção de como funciona o Node View, isso vai te ajudar a ficar mais à vontade com esse software. É um software bastante utilizado pelas maiores empresas de animação 2D do mercado mundial. Ah, esqueci de um detalhe importante sobre a nomenclatura. Normalmente, nos filmes live action, ou seja, nos filmes feitos com atores, o espaço cênico e o tempo que existe entre as fases, entre as frases do diretor. Por exemplo, quando você está gravando um filme, a gente vê as gravações de filme e geralmente começa com uma claquete apresentando alguma coisa. Depois, vem o diretor e fala ação! E no final ele fala corta! Esse espaço entre ação e corta a gente chama de tomada. Se essa tomada valeu e foi inserida no teu filme, a gente passa a chamar ela de plano. Então, por exemplo, em uma determinada sequência de filme, você imagina um plano geral que mostra um carro chegando. Corta! Um plano detalhe em plano G mostrando a porta do carro abrindo e um pé descendo do carro. Corta para um plano geral que mostra o carro visto a partir da janela de uma casa. Corta! Para um plano de câmera subjetiva se aproximando da porta. Corta para um plano de detalhe da campainha onde uma mão entra em cena e aperta o botão. Vocês conseguem visualizar essa sequência? Composta por diversos planos diferentes? Esta é a nomenclatura usada em live action. Por outro lado, no Tombum Harmony, o que até aqui nos chamamos de plano, o programa chama de cena. E isso parece ter se tornado um padrão na nomenclatura de animação. É importante que você saiba. para o ao 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 ao. Tudo bem o perdão